Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma quarta das poderosas. Eu sou Simone Soares do blog revitalizada.com.br. Nesse canal nós falamos sobre empreendedorismo, mudança de mentalidade e marketing digital. E se você se interessa por esses assuntos, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e dá o seu joia para ajudar o canal. Vamos dar uma força aí. E hoje nós vamos falar da poderosa Laudelina de Campos Melo, que é a pioneira na luta dos trabalhadores domésticos do Brasil. Nesta semana, essa poderosa recebe uma homenagem... 1, 2, 3, gravando. E hoje nós vamos falar da poderosa Laudelina de Campos Melo, que é a pioneira na luta por direito de trabalhadores domésticos no Brasil. Nessa semana, essa poderosa recebeu uma grande homenagem feita pelo Google, no dia em que Laudelina completaria 116 anos. Que bacana, né? O Brasil tem mais de 5 milhões de trabalhadores domésticos e viu nascer um movimento sindical da categoria na cidade de Santos, em 1936, por iniciativa dessa poderosa, maravilhosa, em busca de melhores condições para os trabalhadores domésticos. E mais de 80 anos depois desse marco, na atuação da ativista sindicalista homenageada pelo Google nesta segunda-feira, quase 7 em cada 10 trabalhadores domésticos não tem carteira assinada no Brasil. É uma triste realidade. Durante a pandemia, mais de um milhão de postos de trabalho nesse setor foi destruído. Laudelina nasceu em uma cidade mineira chamada Poços de Calda, em 12 de outubro de 1904, menos de 20 anos depois da abolição da escravatura de 1888. Ela começou a trabalhar já aos 7 anos de idade, abandonou a escola para cuidar dos irmãos enquanto a mãe trabalhava. Mas aos 16 anos, ela começou a participar de organizações sociais e de movimento negro. Naquela época, o serviço doméstico era mencionado nas leis sanitárias e policiais somente. E o intuito disso era proteger a sociedade contra as trabalhadoras domésticas. E aí a gente percebe explicitamente como ameaça as famílias empregadoras e não a situação da empregada. A atuação de Laudelina e de outras pioneiras foi essencial para a categoria, por extensão para as mulheres negras também. Porque os trabalhadores domésticos não tinham direito à sindicalização e nem eram protegidos pela legislação da época. A categoria só garantiria direitos de carteira assinada e previdência social em 1972 e ainda teriam sérias restrições para esses trabalhadores domésticos. Vamos falar um pouco sobre a atuação de Laudelina e a perseguição política que ela sofreu. Já morando aqui em São Paulo, a trajetória de Laudelina ganhou um contorno político na década de 30, por volta da década de 30, quando ela se afiliou ao Partido Comunista Brasileiro e militou a Frente Negra Brasileira, que é uma entidade do movimento negro que também seria reconhecido depois, futuramente, como um partido. Ao mesmo tempo, fundou no início da década a primeira associação de trabalhadores domésticos no Brasil em Santos. Na época, surgiram também outras entidades de categorias em território paulista que se fundiram. Durante a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1946, Laudelina se alistou para trabalhar como auxiliar de guerra no país. Hitler foi o maior carrasco que existiria na época. Tem um livro chamado Livro Azul, que dizia assim, que ele eliminaria todas as raças que não fossem arianas e, principalmente, a raça negra seria eliminada. Então, aquilo trouxe uma revolta tão grande dentro de Laudelina que ela resolveu se alistar para servir a nossa pátria. E ela atuou como trabalhadora doméstica até os meados de 1950, quando morava ainda em Campinas e passou a ganhar dinheiro por meio de uma pensão e montou ali um negócio de salgados que ela vendia em campos de futebol, ou seja, ela se tornou uma empreendedora, minhas queridas. A associação fundada por ela havia voltado a funcionar com o fim da ditadura varguiça em 1946, mas a trajetória e a perseguição não havia acabado. Com o golpe militar de 1964, que instituiu novamente uma ditadura no país, a Associação dos Trabalhadores Domésticos precisou se abrigar no partido UDN, que é a União Democrática Nacional, cuja principal liderança era Carlos Lacerda, para não fechar as portas. Doente, Laudelina, acabou se afastando das entidades em 1960 e ela só voltou no final da ditadura porque as amigas e as companheiras pediram. Em 1988, com a promulgação da nova Constituição, a Associação finalmente se tornou um sindicato. Laudelina morreu em 1991 aos 86 anos de idade em Campinas. E só em 2013, com a aprovação chamada PEC das Domésticas, os trabalhadores domésticos passariam a ter direito a benefícios semelhantes às outras categorias profissionais, com a jornada de trabalho de 44 horas semanais, com limite de 8 horas diárias e com o pagamento também das horas extras. É todo, né? Quando você resolve gravar, aí o vizinho resolve furar a parede. É incrível. Eu não sei, é sempre isso. Quando você resolve gravar, você fala assim, não, hoje eu vou gravar, hoje eu vou dar o melhor de mim. O vizinho não para de furar a parede. Eu não sei quem ele tanto constrói. Ele está construindo uma torre de Babel. Volta, foco, foco. Você é poderosa, você é poderosa, você é poderosa, foco. A trajetória de Laudelina foi fundamental para a organização da categoria na busca de direitos. Laudelina também levantou, através da sua atuação sindical, bandeiras contra o preconceito racial e contra a discriminação das mulheres. Isso afirma a Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas. Em 1913, o Congresso Nacional promulgou a PEC das Domésticas e estendeu aos trabalhadores domésticos os direitos já garantidos pela Constituição dos Trabalhadores em geral. E por incrível que pareça, essa não é mais uma profissão só de mulheres. Existem muitos homens agora nesse universo de trabalhadores domésticos no Brasil. E que orgulho dessa mulher e eu espero que você sinta-se inspirada por ela a fazer valer os seus direitos como mulher, como mãe, como esposa, como profissional e como empreendedora. E eu fico por aqui. Não esquece de dar aquele like, de deixar o seu comentário e de falar sobre qual poderosa você quer ouvir nas próximas quartas-feiras das Poderosas. E tchau, minha gente! Será... Será o Benedito, não será o Benedito. Porque a pessoa vai furar o dia todo a casa. E bem que a gente não pode perder tempo, né? Tempo é vida.